Olá, eu sou Priscila e seja bem-vindo ao meu canal. Já aconteceu de você ter um momento de ir num hospital super top, um hospital que você foi super bem tratado, o médico te deu muita atenção, na sua doença ele foi muito eficaz, pediu os exames corretos, você teve um tratamento rápido, eficaz, confortável e que você se sentiu muito, muito bem. Pensa bem nesse momento aí. Bom, agora eu tenho que te dizer que o hospital público infelizmente não é assim, mas dá hoje em dia para ter um plano de saúde num preço acessível e que você tenha toda essa comunidade, conforto, segurança e eficácia na busca da doença e no tratamento correto. E se você ficou interessado, venha adquirir um plano de saúde aqui comigo. Eu trabalho com vários planos, tenho certeza que eu poderei adequar a sua necessidade e trazer esse conforto e essa comodidade assim para você. Abaixo desse vídeo tem o número do meu WhatsApp, eu posso dar mais informações, posso te mandar a cotação por e-mail, é só você querer, tá bom? Tudo de bom para você e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.